Ribeiro reclamou de dobrar a barra pesada, mas a questão é, se você pega uma barra de 20 milímetros de diâmetro, se você fizer uma dobra de 30, 35, vai dar para dobrar, ok? A questão é fazer um raio de curvatura pequeno. E claro, lembra Archimedes que fala, me dá uma alavanca grande o suficiente e eu movo o mundo? Se você está com problema de dobrar uma barra, é só aumentar o tamanho da sua alavanca, ok? Dobra a alavanca, reduz metade a força necessária para fazer a dobra.